Muito bem, estamos de volta com o nosso Esporte Sem Inter, fãs de esportes, quero falar para vocês que vocês seguem participando lá no Twitter, na nossa hashtag SCBrasil de casa. E agora a gente vai ter uma entrevista especial, normalmente não vista em programas de esporte. Para isso, eu quero chamar aqui para acompanhar eu e o Mário Marra, quero chamar também os nossos outros dois entrevistadores, Mendel Bidlovski e André Kifuri. Mendel, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Marcela, tudo bem, Marra, tudo bem, André? E aí Kifuri, bem-vindo aqui ao nosso Esporte Center. Obrigado, Marcela, olá a todos. Olha, eu quero convidar então aqui para o nosso programa o doutor Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro do atual governo Bolsonaro de 1º de janeiro de 2019 até o último dia 16 de abril, e foi durante esse período que surgiu a pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, a quarentena que está em vigor até este momento. Doutor Mandetta conversa conosco exatamente no momento em que os clubes, federações, confederação, está se mostrando e eles se mostram indóceis para a volta do futebol em várias partes do Brasil e do mundo, inclusive a gente já vendo o Grêmio Internacional no sul do país treinando. O ex-ministro Mandetta também tem a história dele no futebol, torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro, do comercial Mato Grosso do Sul, foi Gandula, médico do time de Campo Grande, inclusive na histórica campanha do time lá na Copa do Brasil de 1994, quando a equipe chegou até as quartas de final do torneio. Inclusive, doutor Mandetta, primeiro eu quero te agradecer a tua presença aqui no nosso Esporte Center, muito obrigada. A gente tem até fotos para mostrar para os fãs de esportes na época que o senhor estava mais ligado ao esporte. Vai ser interessante, olha lá, eu como médico do Esporte Clube Comercial no estádio Pedro Pedrociano, Morenão, lá em Campo Grande, isso aí foi na conquista do título, foi no dia do título, estava bastante frio lá, memórias boas, lembranças boas do meu comercial e do meu Botafogo, com certeza. Temos uma outra foto, dessa vez o senhor já como ministro, assistindo a um jogo de futebol, inclusive eu quero agradecer ao Otávio Neto, que é o autor dessa foto, ele que é da CBN, e também nos enviou essa foto aí. Esse era o dia do clássico, comercial e operário, comerário, eu fui, do meu lado é meu amigo José Ricardo Tortorelli, estava com o meu filho também, eu gosto de levar filho, gosto de ir com a camisa do meu time, eu já fui muito passional, eu era médico, e quando teve, o comercial jogou com o São Paulo pela Copa do Brasil, ali pelo final dos anos 90, e o jogo de ida lá em Campo Grande, o comercial ganhou por 2x1, e aí isso provocou o jogo de volta, e foi um momento muito interessante, porque o time era muito acanhado, e nós praticamente, no nosso uniforme, tinha até camisas rasgadas, e o dono da Copa Gás, o Wesley Zara, era o único fundador vivo desse time, então ele deu um jogo de camisa novo para nós, e nós fomos jogar no Morumbi, e eu fiquei no banco, e o árbitro deu um pênalti por 5 minutos de jogo, aquela coisa de time pequeno, eu invadi o campo, aí meu pai me proiveu de ser médico, porque eu estava muito passional, eu estava querendo brigar com os juízes, eu estava querendo invadir o campo, aí eu vi que a minha carreira no banco era melhor ela ser interrompida, e eu acho que meu pai estava certo de falar para mim, o senhor vá para que bancada, que o senhor é mais torcedor do que médico nos 90 minutos. Está certo, doutor, a gente, claro, vai falar muito sobre a pandemia do coronavírus, voltado para o esporte, que é aqui o nosso assunto, e a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, justamente para o senhor, é justamente sobre essa volta aos treinamentos, que alguns clubes começam a se organizar para isso. A gente já viu o Grêmio Internacional no sul do país, já voltaram aos treinamentos, a gente viu o Flamengo fazendo todos os exames, inclusive com cerca de 13% de todos os jogadores, comissão técnica e pessoas que trabalham no centro de treinamento, desse total 13% contaminados, mesmo assim o Flamengo segue querendo essa volta aos treinamentos. E aí eu te pergunto, com toda a tua experiência, já que você estava no Ministério da Saúde, no momento em que a pandemia chegou também aqui no Brasil, é viável? Dá para os clubes de futebol, os jogadores voltarem a treinar neste momento? Olha, veja bem, você tem vários olhares para essa sua pergunta. Um atleta jovem, na faixa etária dos jogadores de futebol, esse vírus ele costuma se comportar de uma maneira muito inocente, ele não costuma trazer complicações para as pessoas nessa faixa etária de 18 a 30 anos, uma condição atlética, são pessoas que têm uma capacidade respiratória muito grande, acaba se comportando como uma gripe, que tem lá o seu período de morbidade, a pessoa fica, muitos são assintomáticos, ganham os anticorpos, outros que têm, têm formas leves. Depois você tem o pessoal de apoio, aí você tem treinadores, que você tem alguns treinadores, inclusive ativos, no próprio Flamengo, numa faixa etária, já uma faixa etária mais preocupante, em termos de grupos de risco, e que eles estariam ali submetidos àquele mesmo ambiente. Até nossos pêsames, como torcida ao Flamengo, que perdeu um massagista histórico lá da Gávea, e que simboliza bem a faixa etária dele, o acesso dele ao serviço de saúde, bem diferente do elenco principal. Entre os deslocamentos para as viagens de um campeonato como o campeonato brasileiro, o Brasil é um continente, nós temos cidades que estão em situações muito complexas, cidades que inclusive têm times na Série A, como é o caso de Fortaleza, como é o caso de estados do Nordeste, de São Paulo, que você quando coloca todos os jogadores, todas as pessoas nesse mesmo ambiente, você teria que fazer um plano de biossegurança muito avançado, prévio à chegada, e depois você tem todo, igual existe o circo da Fórmula 1, tem o circo do futebol, você tem toda a imprensa, você tem todos os narradores, tem o pessoal de rádio, tem o pessoal de televisão, que se movimentariam em bloco, que também precisariam ter cuidados extremos de biossegurança e organização. Num momento em que o número de casos no Brasil está subindo, ele não está nem no platô, muito menos diminuindo. Então nós devemos ter uma escalada de casos no mês de maio, devemos ter escalada de casos no mês de junho, para que depois, quando chegarmos em julho, a gente comece a ter uma estabilização, para que em agosto e setembro a gente comece a ter uma redução de casos. E você pode ter, por exemplo, o sul do Brasil hoje numa situação mais confortável, em comparação com o Nordeste, mas pode o Nordeste melhorar e o sul do Brasil, que costuma ter a sua sazonalidade de vírus respiratórios em junho e julho, ele pode ter em junho e julho a seu aumento, a sua escalada. Então, para um campeonato brasileiro que é disputado em vários estados ao mesmo tempo, isso vai exigir um grande debate, entre os organizadores do evento, entre profissionais, não só da medicina esportiva, que é um clássico do futebol, que colabora cientificamente com a recuperação dos atletas, com a biologia, com a fisioterapia, mas de profissionais de biossegurança, de epidemiologia, com sanitaristas, para encontrar um ponto de equilíbrio mínimo para que a gente possa ter de volta. André. Obrigado, Marcela. Doutor Mandetta, está muito claro que a pressão pelo retorno das competições de futebol e o retorno aos treinamentos é o primeiro passo, evidentemente, para que se volte a jogar competitivamente. Está muito claro que essa pressão é econômica. Existe um ecossistema muito importante que depende do futebol estar ativo. Entre as opiniões a favor de que o futebol deve voltar, porque a economia deve ser reaberta e porque é preciso seguir a vida e os atletas não estão sob tanto risco. Eu estou falando aleatoriamente, mas entre essas opiniões está um argumento também, entre aspas, que é só será 100% seguro quando houver uma vacina e se ficarmos esperando a vacina o futebol vai morrer e toda a indústria que depende dele também vai. Do ponto de vista prático, médico, científico, é claro que não é necessário esperar uma vacina para que seja seguro. A imunização de uma parcela importante da população precisa acontecer e precisa ser corretamente verificada. Pode ter, como falávamos fora do ar, um antiviral que seja eficiente e ajude as pessoas a tratar das doenças. Mas o senhor acha que nós estamos, sem falar da vacina, claro que não dá para prever, mas o senhor acha que nós estamos quanto tempo distantes de uma situação como essa? Em que, do ponto de vista médico, possa-se dizer que é razoável religar o futebol? Olha, hoje o que a gente tem, essa doença tem tratamento hoje? Tem. Ela tem medida de prevenção, lavar as mãos, higiene, evitar aglomerações, para que você diminui o grau de contágio. Mas isso são medidas muito pouco sincronizadas com o mundo moderno. Elas são medidas que, há 103 anos atrás, em 1917, quando nós tivemos a gripe espanhola, elas foram aplicadas no Brasil pela última vez. Provavelmente, em outros países, ela é do século XIX, do século XVIII, comum na época da Idade Média. Então, é muito ruim para o tempo que a gente vive, é quase um pesadelo para todo empresário, para todo trabalhador, para todo mundo, você ter uma doença infecciosa, cuja única opção que existe sobre a mesa é você fazer distanciamento social. E isso acaba cometendo, não só o futebol, o esporte, mas a cultura, o teatro, o cinema, o shopping center, as empresas de construção civil. Enfim, esse vírus, ele não leva um colapso apenas da saúde, ele leva um colapso de toda a sociedade. Nós trabalhávamos com duas variáveis para poder tomar essas decisões. Uma é o grau de propagação, de transmissão do vírus. Então, dividindo esse gráfico numa vertical e uma horizontal, na vertical a gente colocava quais eram o grau de transmissibilidade. Até 20% era muito baixo, de 20% a 40%, 40% a 60%, 60% a 80%, 80% a 100%, sendo 80% a 100% muito elevado. Então, em qualquer cidade, você conseguiria medir o grau com que o vírus estava passando de uma pessoa a outra. E na horizontal do nosso gráfico, na parte de baixo do gráfico, qual é a capacidade desta cidade de atender as pessoas em função da velocidade de transmissão? Dá um exemplo bem grosseiro. Vamos supor que São Paulo precise de 3 mil leitos de CTI para atender em paralelo todo mundo que precisa, ao mesmo tempo, de um leito de CTI por coronavírus. E vamos supor que São Paulo conseguiu organizar e ela tem 6 mil leitos à disposição das pessoas. Ou seja, ela tem mais do que o dobro do que ela precisa. Mesmo que ela tivesse uma transmissão muito alta, ela teria uma capacidade de atender a todas as pessoas que chegassem na sua unidade de saúde. E aí, a decisão de se expor, de ir e voltar, ela seria uma decisão individual, do indivíduo. Ele iria correr o risco. Como a gente corre risco? Quantas pessoas que são, sei lá, diabéticas e vão no médico, o médico fala, olha, não coma doce porque o seu diabetes pode aumentar, você pode ter problema de visão, pode ter amputação. E ele continua se alimentando mal, não controla o diabetes. E o médico está sempre ali para tentar, em algum momento, intervir nesse processo de adoecimento. O que ocorre hoje é que essa velocidade de transmissão do vírus, ele está se mostrando muito competente. Nós não conseguimos, enquanto sociedade, ter um distanciamento, um isolamento. O Ministério não conseguiu comprar, adquirir kits de testagem em quantidade suficiente para fazer marcação homem a homem, como alguns países, ilha, fizeram. E nós temos, por outro lado, um sistema de saúde cuja capacidade de expansão, ela está sendo limitada porque um número grande de países no mundo compraram tudo o que diz respeito a equipamentos de proteção individual e respiradores. Eu tenho acompanhado a discussão, por exemplo, na Alemanha, sobre a volta da Bundesliga, que devem voltar. Elas estão ensaiando a volta. Eles vão fazer um protocolo muito rígido. Eu tenho pedido para eles qual é o protocolo que eles vão adotar. A Alemanha é um dos poucos países que ela tinha uma capacidade instalada porque ela trabalha nos seus hospitais com redundância. tudo que ela tem ativo ela tem no depósito do hospital em dobro. Então, ela, quando teve a necessidade, ela expandiu a rede dela muito rápido e ela tem profissionais muito bem formados. O Brasil tem problemas de equipamentos, de proteção individual, de respiradores e de profissionais de saúde. Então, eu acho que o que seria razoável seria administrarmos essas duas variáveis, velocidade de transmissão e vulnerabilidade, fragilidade do sistema, melhorando a performance do sistema, dando mais robustez ao sistema e controlando ao máximo possível a transmissibilidade, a gente passa por esse stress, a gente passaria por esse stress de uma maneira um pouco mais lenta. Em dois, três meses passaríamos, mas teríamos muito menos perdas. Quando você quer acelerar a volta, e isso é um debate que eu tive com vários empresários, você corre o risco de acelerar em nome da atividade econômica ou em nome do esporte, em nome do argumento como foi utilizado pelo Kifuri, de pessoas que falam que o futebol vai acabar, esses argumentos são todos muito fortes. Aí a pessoa cai na tentação e fala, então vamos acelerar. Essa aceleração pode levar a um quadro de transmissão desordenada que leva o espaço urbano, a cidade, ao que vocês estão chamando de lockdown, que eu não gosto de palavras americanas, inglesas. Eu chamo de quarentena, porque muita gente está achando que quarentena é aquilo que nós experimentamos nos meses passados. Não, ali nós só fizemos recomendação pelo bom senso, nós fizemos orientação, recomendação, mas nós não paramos ninguém. Quarentena, quando você determina quarentena ou lockdown, como está sendo chamado, aí é uma coisa muito mais dura, é ficar em casa, é sair no máximo 50 metros da sua casa sob pena de multa ou prisão, enfim, é uma coisa impositiva, a força da lei vai lhe colocar dentro de casa. E quando as cidades, os espaços, têm que apelar para esse tipo de medida, a economia, o futebol, o teatro, a cultura, levam muito mais tempo para se recuperar basta você ver como está a Itália que nem pensa em discutir volta de futebol, que inclusive lá em cima na região da Lombardia colocou na conta do prefeito de Milão, da cidade de Milão, jogos de futebol como um dos prováveis vilões da proliferação do vírus naquela região e hoje não consegue nem discutir isso. Já a Alemanha já admite discutir a volta do Campeonato Alemão, a Inglaterra ainda tateando, não sabe ainda, está muito distante, segundo as últimas informações, deve prorrogar por mais tempo e aqui no Brasil nós ainda não terminamos a subida, nós estamos no processo de subida do número de casos, isso vai aumentar, isso vai ficar mais duro para determinadas cidades e nós já estamos antecipando o retorno do futebol. É um caminho, a sociedade brasileira, junto com vocês que são especialistas em esporte, em mídia esportiva, a CBF que é a quem cabe organizar esse maravilhoso campeonato e eu acho que deveriam chamar profissionais de biossegurança, chamem sanitaristas, chamem pessoas que possam ajudar num protocolo muito bem organizado para tentar de alguma maneira evitar que você fale, então tá, eu vou começar e daqui a 10 dias, 15 dias, fale, eu não tinha pensado que ia ser assim, agora eu vou fechar, então tem que ter muito cuidado para a hora que for fazer. Marra, Marra, estou sem o som do Marra. Eu não estou te ouvindo, Marra. Agora vai ouvir, então, Mandetta, eu ia te fazer uma pergunta, eu ia tentar te explicar algumas situações, você mostrou tanto conhecimento da Bundesliga, do como está o processo também da Premier League, que eu vou poupar a introdução. O conhecimento do que está acontecendo é muito claro, também no futebol. Enquanto ministro, sentado lá na cadeira do ministério, em algum momento, alguma confederação, algum clube, alguma federação chegou a te procurar para pensar num esboço de uma cartilha, de algum protocolo? Essa é uma pergunta. E outra, até abusando do seu conhecimento, entendendo as fronteiras completamente fechadas, a situação do Equador, a situação do Peru, a situação do Brasil, dá para pensar em libertadores ainda na sua temporada? Primeiro, primeiro dizer que, enquanto deputado federal, eu conheci algumas pessoas que representam o mundo do esporte, representam muito bem. Eu fui deputado federal na companhia, por exemplo, do presidente do Corinthians, André Sanches, que além de um bom parlamentar, se tornou um bom amigo. Fui deputado federal na companhia do Deley, que foi um dos maiores meio-campistas da história do Fluminense, do Dundley, goleiro do grande. Pessoas com quem a gente dialogava e procurava entender um pouco da dinâmica do futebol. Eu posso dar isso ao Romário, que foi meu colega como deputado federal e depois, como senador, eu e ele fizemos juntos a frente parlamentar das doenças raras, das pessoas com deficiência, enfim. Com quem eu conversei nesse período agora foi com Walter Feldman, que foi também contemporâneo em Brasília. Depois conversei com o próprio presidente da CBF, mas ainda num momento em que era mais assim, qual a sua impressão, qual é o cenário, para onde você acha que os números estão indo. eu disse a ele quais eram os cenários, eu disse que eles refletissem bem, mas não havia sobre a mesa naquele momento nenhuma discussão de retorno de futebol do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro de ter dito, não me engano, ao Walter Feldman, que talvez fosse interessante eles começassem pelos campeonatos regionais, porque isso seria um diálogo com os governadores, com as federações de futebol locais, e eles poderiam ser uma espécie de piloto, para eles verem qual seria o comportamento naquele momento em estados que estavam com um número muito baixo de casos que eles poderiam utilizar como um projeto piloto, até para eles pensarem nas consequências. Essa talvez tenha sido a única sugestão que eu tenha feito e depois, já na minha saída do Ministério, já finalmente, me coloquei à disposição, disse ao Walter Feldman, disse ao Andrés, que se precisassem que eu pudesse ajudar, eu estaria aí disposto a ajudar, mas nada muito de analisar algum plano de flexibilização para o futebol, isso me parece que ocorreu mais agora, já com essa nova equipe que está à frente ao Ministério da Saúde, e eles talvez tenham mais elementos para dizer para vocês quais seriam os critérios que eles adotariam. Mengo. E Libertadores? Libertadores. Olha, eu vejo que as competições internacionais, elas vão levar mais tempo, e eu acho que o código de relacionamento no mundo do esporte, o código de relacionamento social, ele vai ser muito abalado no pós-coronavírus, no que a gente está chamando de novo normal. Talvez o maior evento esportivo da humanidade, que são as Olimpíadas, que seriam esse ano e foram transferidas para o ano que vem, e segundo o próprio comitê organizador, se for possível, faremos no ano que vem, eu acho que ali vai ser o grande divisor de águas, eu acho que ali é que a gente vai ter um grande código sanitário de biossegurança internacional para todas as modalidades. Nós estamos aqui falando muito sobre futebol, mas você tem o circuito de vôlei, os Estados Unidos, outro dia eu estava discutindo com alguns colegas meus lá de Harvard, enfim, de alguns lugares que tem essas salas de bate-papo sobre questões, e eles estavam me falando sobre o circuito de golfe, e o golfe já é um esporte que o atleta já tem uma faixa etária, ele é mais longevo do que o futebol, e eles são um grupo de risco, e eles atraem multidão, é muito popular nos Estados Unidos, então cada esporte, cada situação dessa, o beisebol, o basquete, as arenas, estão todos hoje discutindo biossegurança para os seus respectivos esportes, eu acho que no âmbito da América do Sul, na Libertadores, vai ter que haver uma discussão que vai passar pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que é o objetivo aliado, e vai passar por Libertadores, eu não consigo imaginar, por exemplo, um time de um país que está com baixa transmissão, eu tenho que ver, nós recebemos críticas aqui do Paraguai, críticas da Argentina, porque nós teríamos casos a mais que eles, eu não sei como que seria, por exemplo, para um time brasileiro decolar um avião e ter permissão para descer numa Buenos Aires que está fazendo um plano de contingência muito forte, então isso teria que envolver relações exteriores, Itamaraty, teria que ser um pacto muito bem construído, não só entre as confederações de futebol, mas também pelos países, pelas suas embaixadas embaixadas para saber se seria possível ocorrer esse tipo de evento esportivo. O Flamengo divulgou que testou 293 pessoas, 38 casos positivos, 13%, até que ponto esse número te surpreende? É um alerta ou talvez um retrato do que está acontecendo nas ruas? eu queria que o senhor comentasse esses números dos resultados dos testes que o Flamengo realizou. Bom, do ponto de vista científico, do ponto de vista do que a gente faz são os chamados inquéritos. Nós iniciamos o inquérito brasileiro com a Universidade Federal de Pelotas. O que é isso? Igual quando você tem, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa para saber a presidência da República, não aparece lá no jornal, olha, foram entrevistados 3 mil pessoas e a margem de erro é de 3% a mais, 3% a menos. Aquilo, nós temos aquilo dali com um inquérito. A gente vai de casa em casa, aleatoriamente, por bairros diferentes, faz um sorteio, bate a campainha, entra uma pessoa, um técnico de enfermagem e fala, olha, nós gostaríamos de coletar o teste para saber se teve contato, se não teve contato, para saber da positividade, para saber dos anticorpos. Esse inquérito que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, ele vai me dizer quantos por cento da população do, no caso do Rio Grande do Sul, é com uma margem muito boa, uma margem estatística muito boa, quantas que já entraram em contato e que já tem anticorpo. Agora, quando você pega de um grupo fechado, o valor é muito baixo, porque você pode ter tido uma pessoa que contamina 10, 20, 30 pessoas naquele círculo fechado. Então, do ponto de vista científico, não quer dizer muita coisa, não quer dizer que 13% da população do Rio de Janeiro já tem anticorpo. Isso tem que ser feito em um inquérito sorológico específico. No caso da equipe do Flamengo, ela fez esse teste, é bom que o faça, a testagem vai ser uma coisa muito comum no dia a dia dos clubes, no dia a dia dos atletas. a gente tem usado hoje basicamente para os profissionais de saúde, para saber quem pode trabalhar, quem pode ficar mais exposto. Uma vez que ele já tem anticorpo, ele não pega uma segunda vez, tem uma discussão se pega ou não pega, mas a gente acredita que tem imunidade duradoura. Eu acho que a testagem vai fazer parte, mas ela não vai ser o fator determinante. Eu acho que o fator determinante, qual é o risco, de quantas pessoas nós estamos falando, de que sociedade? Doutor Mandetta, você já colocou vários aspectos que têm que ser levados em consideração para o retorno do futebol, para outras atividades econômicas. Você tem elogiado a Prefeitura de Belo Horizonte no enfrentamento à pandemia do coronavírus e o Alexandre Careu, prefeito de Belo Horizonte, também um homem que tem experiência no futebol, assim como o senhor, disse aqui na ESPN que ninguém sabe o que é corpo em saco plástico, pensar em futebol agora é coisa de débil mental. Então, para deixar claro, apressar o retorno ao futebol seria uma grande irresponsabilidade nesse momento? Ao meu ver, nós teríamos outras medidas mais importantes para fazer antes de falar de retorno de futebol. Eu acho que a gente estaria atropelando a história natural desse vírus e ele gosta mesmo de ser desafiado. Ele não negociou com ninguém, ele não teve nenhuma pessoa, por mais poderoso, por mais cheio de certezas que tivesse, que o desafiou, ele fez questão de derrubar sistemas, ele causou muito sofrimento, nós estamos falando de uma doença nova, nós estamos falando de uma doença que derrubou o sistema de saúde da Itália, da Espanha, da França, da Inglaterra, de Nova York, de Chicago, da Califórnia, da Flórida, quer dizer, nós não estamos falando de uma doença que seja passageira, que seja leve. Eu acho que não tem elementos para a gente fazer essa decisão no momento, nós estamos aumentando o número de casos, seria decidir pelo retorno e logo à frente ter que suspender, seria flertar com a possibilidade de uma quarentena mais rígida, de um lockdown, como se chama, seria a possibilidade de colocar o futebol como um dos corresponsáveis de uma situação crítica para a sociedade que eu acho que não faria bem ao futebol. Eu acho que a gente não tem elementos, acho que a gente deve esperar um pouco mais como que isso vai se dar na Europa, onde já passou o pior da crise, para que a gente se prepare para passar a nossa crise para depois tomar as nossas decisões. Acho que o Calil faz um bom trabalho em Belo Horizonte porque desde o início tomou decisões muito duras de serem tomadas com o prefeito, ainda mais em ano que você tem processos eleitorais onde qualquer atividade dos prefeitos está sendo muito politizada e ele tomou decisões muito duras, mas Belo Horizonte vem mantendo um ponto de equilíbrio, a sociedade mineira tem tido um comportamento bem singular e tem conseguido contornar com menos drama, com menos estresse, não pode relaxar porque isso pode a qualquer momento eclodir, mas sim, eu tenho que dar razão ao presidente do Atlético, ex-presidente do Atlético, do prefeito de BH. Doutor Mandetta, o senhor era o ministro da Saúde no momento de uma das maiores crises de saúde, se não a maior crise de saúde que o mundo e o Brasil vivem, agora nesse momento já viveu também. Qual foi o maior acerto nesse começo de luta contra a pandemia aqui no Brasil e o maior erro do ministério? Eu acho que o maior acerto foi o conjunto da obra da equipe, eu fui porta-voz de equipe técnica, então teve a participação da academia, teve a USP, teve a Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve a Fiocruz, teve a Universidade Federal de Pernambuco, teve o pessoal de Medicina Tropical de Manaus, os maiores especialistas brasileiros sentaram a mesa para fazer as suas orientações e o Ministério da Saúde soube aproveitá-las muito bem. Se eu tivesse que lamentar alguma coisa, eu lamento os primeiros 45 dias onde nós ficamos muito presos àquelas as informações que nós tínhamos que era um vírus mais pesado porque a China nos apresentou praticamente uma única cidade que foi a cidade de Wuhan que teve um número maior de casos e as outras demais cidades eram praticamente desprezíveis o número de casos e aquilo levou todo o mundo a acreditar que tratava-se de um vírus como a gente chama um vírus pesado um vírus que não tivesse grande capacidade de transmissão somente quando ele chegou na Itália que ele chegou no mundo ocidental que a academia a ciência a imprensa livre mostrou que a velocidade de transmissão e o estrago que ele fazia no sistema aí já foi muito difícil refazer um sistema então eu fico muito feliz por ter me alicerçado junto à ciência junto ao SUS nosso sistema único de saúde e uma defesa intransigente pela vida e lamento muito que não tive as melhores as melhores informações para podermos antecipar um vírus extremamente hábil e competente para se transmitir que precisaríamos de um sistema mais robusto do que temos doutor mande doutor mande aqui então então é isso mais um intervalo aqui no nosso esporte center a gente volta já tá tá então é isso